Depois que Cristo me salvou Em céu o mundo se tornou Até no meio do sofrer De céu a Cristo conheceu Oh, aleluia, sim é céu Pro liberdade conceder Em terra ou mar, seja onde for É céu andar com o meu Senhor Pra mim muito longe estava o céu Mas quanto Cristo me valeu Feliz sentir meu coração Entrar no céu da rede de Deus Oh, aleluia, sim é céu Pro ir perdão que concedeu Em terra ou mar, seja onde for É céu andar com o meu Senhor Em pouco importe eu morar Em alto monte, abriga-mar Em casa ou glúte, aborre Com Cristo aí É céu pra mim Oh, aleluia, sim é céu É céu andar com o meu Senhor É céu andar com o meu Senhor É céu andar com o meu Senhor João viu a cidade de Deus Nosso Pai Que está adornada De pedras de mui valor A cidade é cheia Da glória de Cristo Brilha mais que o sol Quando está em seu fulgor No princípio não viu Quem abrisse ou livrou E chorou, pois bem Os anjos tinham tal poder Então disse um Que como ele falou Mediou o filho Que Davi a raiz de Gessé Joveu o cordeiro Já ressuscitado Que abriu o livro E seu selo desatou Quem teria tal poder Para fazê-lo Só mesmo Jesus Que o seu sangue derramou Viu ali os santos Que antes dormiram Que ansiosos esperam A chegada dos fiéis Vamos se marchar Neste caminho Neste caminho O santo Vecendo os abertos Neste mundo De rever Viu ali os anjos Que cantavam Glória Viu ali os anjos E o rio santo Onde hei de me banhar As caminas Que exalam Do seu foco Arbores E cujas sobras Vão me delencar Por sobre a pedra Que outros rejeitavam A igreja universal se levantou E as portas do abismo se fecharam Depois que o Cristo vivo triunfou Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Vieste a tua igreja libertar Vencendo o inimigo audaz e altivo A salvação mandaste proclamar A igreja universal tão gloriosa Na qual Deus é o sábio construtor Fundada tem suas bases poderosas Na rocha eterna Cristo salvador Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Vieste a tua igreja libertar Vencendo o inimigo audaz e altivo A salvação mandaste proclamar 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 Um pouco mais espero ser Um vaso cheio de motivo do Um pouco mais desejo ter De Cristo a mente o mais perfeito amor Um pouco mais contemplarei O meu país, a minha pátria celestial Um pouco mais aliverei As ruas de ouro e o rio de cristal Um pouco mais desejo ter Da luz eterna de fulgor sem impar Um pouco mais espero ver De Cristo a glória no celestial Um pouco mais contemplarei No meu país, a minha pátria celestial Um pouco mais aliverei As ruas de ouro e o rio de cristal Um pouco mais espero estar Dentro dos muros de Jerusalém Um pouco mais aliverei Um pouco mais receio ter As ruas de ouro e o rio de cristal Um pouco mais Um pouco mais E o dia alegre para os salvos vai chegar Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais E o dia alegre para os salvos 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 E a tíbia E a tíbia As ruas de peça que não existe aqui. Eu perguntei ao anjo, porque tem tanto respeito, Ele respondeu cantando, sou um servo do Senhor. Quantas flores que existem, neste teu jardim sem fim, mas no céu existem flores, que não existem aqui. Quando olhei para o jardim, não vi mais nenhuma flor, vi os queridos irmãos, que passaram para o Senhor. Quantas flores que existem, neste teu jardim sem fim, mas no céu existem flores, que não existem aqui. Calvário, Santo Lugar, Jesus quis lá se entregar, para o torno da vida eterna, na agonia sem gritar, na cruz de olor, Jesus morreu, do Senhor. Templo em ar, rasgou-se o velho, que a salvação, ao luto traz, eterna vida, e da cruz de olor, e da cruz de olor. Me culparou, se empenhou, e assim minha alma desgatou, notos de olor, Jesus morreu, e da cruz de olor. Templo em ar, rasgou-se o velho, e a salvação, ao luto traz, e da cruz de olor, 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 e da cruz de olor. A CIDADE NO BRASIL 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 Igreja Santa de Cristo Já de uma vez foste salvo eternamente Da rigorosa e sem tensada lei Aqui no mundo erguei teu estandarte Lutai em defesa da causa de Jesus Vai espalhando teu brilho em toda parte Buscando as almas das trevas para a luz Mas é preciso, oh igreja militante Ter santidade e andar em comunhão Para ver teu progresso em cada instante Seja notório e sem desunião A tua paz é Jesus o Nazarino Está firmada na rocha de siê Graça e justiça e amor e ternura Em que se faz a tua posição Teus santos membros de vida bem notório Formam-se um corpo perfeito e imortal E das almas tristes vacilantes É Jesus o guia divinal Mas é preciso, oh igreja militante Ter santidade e andar em comunhão Para ver teu progresso em cada instante Seja notório e sem desunião Amém Um dia virá outra vez no Senhor Ao céu ele nos levará Ali cessarão todos males e temor E Deus tudo dominará Vivo por fé Em meu Salvador Não temer É fiel meu Senhor Em toda dor Nunca me deixará Se vivo por fé Ele me guardará Sem fé é impossível agradar o Senhor Pois o justo vive da fé Pois salvos confiam no seu Salvador Pois sua palavra é fiel Vivo por fé Ele me guardará As lutas que tentam os crentes aqui Oh não há de ser comparar Em glória celeste queremos morrer Lá no nosso querido lar Vivo por fé Vivo por fé Ele me guardará Ele me guardará Entrega a Deus As tuas amarguras Sem hesitar Confia o coração Confia no amor Confia nele oador Não deixará Não deixará Que sombras de temor Cobram o teu ser De tristezas e mesas Entrega-te as tuas horas tristes Quando ninguém te pode confortar Recorre a Deus, pois faz desechar Ao coração quebrantado de uma dor Entrega-te as lutas desta vida Sem mais tardar, entrega-me teu ser Pois afinal, sem dor e sem sofrer Descansarás para sempre em seu lar Santo, Santo, Santo Deus Unipotente, cedo de manhã Cantaremos teu louvor Santo, Santo, Santo Deus, seu Patrimônio Jesus, ó Deus Esse eu sou criador Santo, Santo, Santo Todos os reunidos Juntos com os anjos Procramam teu louvor Antes de formar-se Confirma-te as tuas horas tristes Sempre és E as de ser Senhor Santo, Santo, Santo Nossos pecadores Não podemos ver Tua glória sem tremor Tu somente é santo Eu amei no outro Puro e perfeito Excelso bem, Senhor Tua glória sem Em 1780 Em maio 19 do mês O sol escondeu o seu rosto E a lua em trevas se fez Passados 53 anos Mais um novo sinal sucedeu Como o fio que cai da figueia As estrelas caíam no céu Ó figueia brotando nos mostra Que o verão está prestes a vir Da mesma maneira o mestre Deseja os seus prevenir Quando os ricos ficarem mais ricos E os pobres mais pobres então Veste fome e tristeza que morre Terremotos de grande aflição Não importa que tudo aconteça Vigiar, trabalhar e orar Vai buscar as ovelhas perdidas Vem ao Cristo nas faças de trás Quando Cristo vier novamente Para os salvos ao céu conduzir Mas aqueles que o rejeitaram Da sua face tentarem fugir Minha olhos estarão a pedir Minha olhos estarão a pedir Entre esses que o rejeitarão Seus divinos conceitos ao fim Seus divinos conceitos ao fim Minha olhos estarão a pedir A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, aleluia, aleluia, ali o Cordeiro de Deus, veio a graça do céu royal, nós salvou Quem veio nos céus, pela morte sobre a cruz, aleluia, 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 pela cruz, aleluia, 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 aleluia para quem em Cristo crê Aleluia, 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 a palavra da cruz, aleluia, 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 para quem é Cristo vem. Sente feliz, glória, vida até real Temos de deixá-la um dia Paraíba-nos louva o lar celestial Onde tudo é bom e feliz Vamos ver Jesus ali, ali Sua santa paz proí, proí E com Ele está, Seu rosto pode dar Grande gozo desfrutar Todos os remidos se conhecerão Se ali no céu um dia Na alegria santa sempre viverão Onde tudo é bom e feliz Vamos ver Jesus ali, ali Sua santa paz proí, proí E com Ele está, Seu rosto contemplar Grande gozo desfrutar E com Ele está, Seu rosto pode dar E com Ele está, Seu rosto Passo a passo estou Em cada momento Muito feliz eu sou Eu deixo o futuro Pra Ele cuidar Eu quero pra sempre Com fervor Com fervor Com fervor Seguindo a Cristo Eu sempre Eu sempre estarei Eu sinto seguro Junto do meu rei Eu sei que é o caminho Pra me aliançar Pra me aliançar Seguindo a Cristo Seguindo a Cristo Seguindo a Cristo Ao lado Ao lado do Mestre O Mestre O Mestre O Mestre Estou Pois doce O pecado Ele me salvou Seu sábio Seu sábio Seu sábio O sosseio Vou sempre seguir Foi junto do Mestre Já beijou por mim 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 Despertai-vos, levanta-vos Despertai-vos, levanta-vos Na tela doんです Se queres ser a feira Tu tens muito o que fazer Meditais no seu amor Meditais no que ele fez Pela morte no Calvário Resgatou-nos de uma vez Sim, ele é a luz do mundo Ele poderá dizer Só eu dou a vida eterna A qualquer que queira crer Despertai-vos, levantai-vos Despertai-vos, levantai-vos Não há tempo que perder Se querem ser, a Cristo tem muito o que fazer Meditais no seu amor Meditais no que ele fez Pela morte no Calvário Resgatou-nos de uma vez Pois se nós estamos certos De que Cristo é salvador Vamos publicá-lo a todos Com coragem e fervor Despertai-vos, levantai-vos Despertai-vos, levantai-vos Não há tempo que perder Se querem ser, a Cristo tem muito o que fazer Meditais no seu amor Meditais no que ele fez Pela morte no Calvário Resgatou-nos de uma vez Despertai-vos, levantai-vos Despertai-vos, levantai-vos Embali no Calvário Despertai-vos Despertai-vos Oh, que descanso em Jesus encontrei Cristo pra mim, Cristo pra mim Oh, que tesouros e filhos achei Cristo pra mim, Cristo pra mim Escolham os outros do mundo pra si Busquem riquezas felícias aqui Eu escolherei, oh Jesus, sempre a ti Cristo pra mim, Cristo pra mim Quero na aflição, na doença ou na dor Cristo pra mim, Cristo pra mim Quero na saúde, na força ou vigor Cristo pra mim, Cristo pra mim Sempre ao meu lado, pra me socorrer Com o seu amor, sim e com o seu poder Em cada transe pronto a me valer Cristo pra mim, Cristo pra mim Quando no vale da morte eu entrar Cristo pra mim, Cristo pra mim Quando perante meu Deus me encontrar Cristo pra mim, Cristo pra mim Só no teu sangue Só no teu sangue confio, Senhor Cristo pra mim, Cristo pra mim Amigo, com prazer vivemos em tempo tão veloz Mas sempre vem na hora triste em que se diz adeus Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus Naquele país de voz e paz Jamais se diz adeus Quando se é o conceito expresso por eles ao partir E quando vier Jesus em glória nós vamos reunir Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus Naquele país de voz e paz Jamais se diz adeus Jamais será a despedida tão triste como aqui Mas grata a união e paz eterna Se gozarão ali Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus Naquele país de voz e paz Jamais se diz adeus Jamais se diz adeus Oh corações, considerai A voz de amor do vosso Deus As vossas culpas, oh chorai Quereis perdão Porque não já Porque não já Porque não já Quereis perdão Porque não já Porque não já Porque não já Porque não já Quereis perdão Porque não já Pois o amanhã Não sei se vem Também não sei o que será Porque não já 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 Quereis perdão Por que não já? Por que não já? Por que não já? Quereis perdão Por que não já? Por que não já? E para o mundo eu vou levar Suas palavras de amor Vai, vai, sem quem não vai Vai, vai, regressar vai Sem parar os tempos do Senhor Vai, vai, sem quem não vai Nunca cansemos de semear Mesmo com lágrimas arregal E a semente que eu vou Pra você ir nos dá Sem parar Vai, vai, sem quem não vai Vai, vai, regressar vai Sem parar os tempos do Senhor Vai, vai, sem quem não vai Vai, vai, sem quem não vai Previa, sem falar de vida Vejam, os salvos vão desfrutar Pois almas salvas terão ali Que os ganharam sim aqui Vai, vai, sem quem não vai Vai, vai, sem quem não vai Vai, vai, regressar vai Sem parar os tempos do Senhor Vai, 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 vai Vai, vai, sem quem não vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amém.